Fala galera Vou falar aqui um pouco sobre o jogo Call of Duty Black Ops Que é um jogo muito requisitado para computador e também para videogame Na verdade ele ficou mais famoso para a versão do videogame do que para computador, porque essa série Call of Duty e também Battlefield são os jogos mais famosos de videogame simuladores de guerra Essa série é uma série antiga já, o Black Ops em vista da qualidade de imagem que a gente tem hoje em dia no ano de 2011 e esperadamente para o ano de 2012 porém ainda assim você consegue notar muita qualidade de imagem nos personagens, olha Eu vou mostrar para vocês um pouquinho a configuração que eu estou deixando no meu jogo Eu não sei se tem como deixar mais alto que isso, talvez se tiver uma placa de vídeo melhor, não sei se tem como deixar Mas no meu caso eu deixei no máximo que eu pude para pegar a melhor qualidade para poder analisar esse jogo Você consegue notar que os objetos não são bem detalhados quanto eram para ser Porém os caráteres, olha Vocês conseguem notar cada detalhe do rosto do personagem Mas os objetos para mim ficaram a desejar ainda Esse jogo tem uma jogabilidade muito boa, muito fácil Você não precisa ser um expert no game para poder gerar ele A não ser que você jogue em um nível mais difícil Mas a jogabilidade é muito fácil Mas a jogabilidade é muito fácil Olha, você vê vários cinematics aparecendo conforme o jogo vai acontecendo A revolução também que as empresas estão fazendo agora que é você interagir com as apresentações que normalmente não tinha E nessas versões de jogos de 2009 para cá estão acontecendo Todas as apresentações do jogo você interage Não precisa mais ficar esperando tanto Aquelas gravações Você interage com o jogo Isso é uma coisa muito interessante Eu que agora estou levando um corpo não sei para onde Sinceramente eu não zerei esse jogo ainda Para mim é uma novidade Se vocês prestarem atenção Estão dando algumas travadinhas Isso é por causa do freps que eu estou gravando E porque esse jogo ele requer um processador muito pesado O meu é só um dual core 3.0 É um E4600 Ainda tive que baixar um patch para deixar ele sem dar uma travadinha que estava com muito mais travadinha Mas sem o freps ele roda normal Se vocês forem comprar para o computador de vocês Vocês tendo uma placa de vídeo aí da série HD 5670 para cima E um processador dual core igual ao meu Vocês conseguem rodar normal O jogo no máximo Tem muito helicóptero nesse jogo Tem muito helicóptero nesse jogo Uma coisa que eu percebi Todas as telas que eu joguei tem um helicóptero no alto cercando Olha Já no Modern Warfight O jogo ficou um pouco mais difícil Porém a qualidade de imagem também ficou muito melhor Mas esse jogo vale a pena É... Vocês comprarem Porque Para quem não tem Um computador tão bom Esse jogo Esse jogo é um jogo que roda Com a qualidade ótima E ainda assim Você consegue Ter diversão E os jogos mais atuais Estão ficando muito pesados Eu não sei o que está acontecendo Porque a qualidade de imagem Vai mais pelo gráfico E a placa de vídeo né Só que os jogos hoje em dia Estão necessitando mais de processador Do que a placa de vídeo Então hoje em dia Você opta mais por Comprar um processador Do que você comprar uma placa de vídeo Olha a gente Analisa aqui ó Deixa muito a desejar Não é tão detalhado assim Eles capricharam muito Nos caracteres Nos personagens Mas Os objetos Não tão Não tão muito bons Olha os caracteres Estão ótimos olha Vocês conseguem perceber Que o cara está até mexendo A boca ainda ó Ah eles não fizeram uma coisa Que eu gosto muito Que é Arrancar sangue da pessoa Mesmo quando ele já está morto Ah esse aqui ó É o Blood também Está bem detalhado Por mais que Está aparecendo mais um petróleo Para quem tem NVIDIA Não sei se esse jogo roda o PSY-X Que é aquele efeito que a GeForce tem Que deixa muito mais real Esses efeitos no vento Água Não sei se esse jogo roda Mas vale a pena tentar A minha placa de vídeo é uma HD 5.670 da ATI Não tem PSY-X De qualquer forma Ainda assim Ainda tiro uma qualidade boa dos jogos Ainda tiro uma qualidade boa dos jogos Ainda tiro uma qualidade boa dos jogos Eu já não sei nem onde está vindo os tiros Bom galera é isso aí Valeu Assistam o vídeo